95,7 UF Mundial FM Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Esforça-te em adquirir conhecimentos espirituais e sabedoria Se alguma coisa que eu te dissera que hoje estiver em contrário Que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulano é que deveria agir assim Ah, fulano teria que agir assim Não, esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você As pessoas vivem as suas vidas ocupadas com as suas tarefas diárias E nelas gastando o seu tempo completamente Todos nós temos tarefas obrigatórias Como o trabalho que garante o nosso sustento e presta um serviço útil ao próximo Também nos é obrigatório o estudo contínuo para aprimoramento e atualização em nossa profissão Também nos são obrigatórias as tarefas do lar Como o preparo da comida, lavagem de panelas e pratos, limpeza da casa, lavagem de roupas, etc Também nos são obrigatórios os cuidados de higiene pessoal Como tomar banho, escovar os dentes, etc Embora todas estas tarefas obrigatórias Nos tomem uma grande quantidade de tempo Ainda assim, temos algum tempo livre Onde muitas vezes se utiliza para a diversão Para a prática de algum hobby que se aprecia Para passear Para ouvir músicas Para assistir vídeos, etc E eu gostaria de te sugerir que Neste tempo livre diário Onde tu podes livremente escolher o que fazer Tu incluas o estudo do Novo Testamento da Bíblia Sagrada Onde estão descritas a vida de Jesus Cristo Seus passos e seus ensinamentos para todos nós O estudo do Novo Testamento da Bíblia Sagrada Te conduzirá também ao estudo do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada De forma que, ao longo de tua vida Tu poderás conhecer em detalhes Todo o texto da Bíblia Sagrada Estou fazendo este programa de hoje Com este alerta para ti De que tu deves incluir o estudo do Novo Testamento da Bíblia Sagrada Em teu tempo livre diário Porque, se tu não tomares esta iniciativa por ti mesmo Por ti mesma Então, os prazeres, as diversões As brincadeiras e os passatempos deste mundo físico Acabarão por tomar todo o teu tempo livre Dia após dia E, se não abrires os teus olhos E começares a estudar o Novo Testamento da Bíblia Sagrada Em parte do teu tempo livre diário É muito provável que se chegue ao final da própria vida Muitas vezes em idade avançada Sem se ter lido com os próprios olhos Os ensinamentos de Jesus Cristo Sem ter se debruçado Sobre o texto sagrado Para analisá-lo em detalhes E minúcias E entendê-lo Sem ter se dedicado A estudar com seriedade E em detalhes Os ensinamentos de Jesus Cristo De modo que Se não se cair em si Se não se tiver presença de espírito Se não se abrir os olhos E se tomar a atitude De começar a estudar O Novo Testamento da Bíblia Sagrada Os divertimentos e prazeres deste mundo físico Ocuparão todo o teu tempo livre diariamente E se poderá chegar ao final da vida Sem ter se dedicado Ao que realmente importa Que é o desenvolvimento espiritual Para que se possa chegar à perfeição Que nos manda atingir Nosso Senhor Jesus Cristo O próprio Filho de Deus Todos sabem que tudo nesta vida é passageiro Mas muito poucos tomam a iniciativa De buscar com seriedade O que é eterno Ao término desta encarnação Em nosso cerne Residirá apenas O desenvolvimento espiritual verdadeiro Que nos esforçamos em adquirir Em nosso cerne Residirá apenas As verdades da vida Que nos esforçamos Em buscar enxergar E compreender Em nosso cerne Residirá apenas O bem Que optamos por seguir E incorporar Em nossos pensamentos Palavras e atos Em nosso cerne Residirá apenas O respeito A compaixão E o amor Que desenvolvemos Pelos nossos semelhantes Devemos Devemos abrir os olhos Levantar a cabeça E olhar para o alto De onde nos acena Nosso Senhor Jesus Cristo Nos trazendo A boa nova Que a vida eterna Benéfica Existe Que o aguilhão da morte Não mais existe Para quem quiser ser perfeito Que a coroa da vida Será dada A aquele que se arrepender De seus pecados E não voltar mais A pecar E que a vida eterna Benéfica Será concedida Para quem optar Pelo bem Para quem optar Por ser justo E para quem optar Por amar o seu próximo Da mesma maneira Que ama A si mesmo Um momento De teu tempo livre Muito importante É de manhã cedo Após acordar Quando estás descansado E com a mente limpa Pois no decorrer do dia Teus pensamentos Serão preenchidos Com tuas tarefas Com tuas ocupações E com tuas atividades Que exigirão de ti A tua avaliação O teu raciocínio E a tua tomada De decisões Assim ocupando O teu pensamento Por isso De manhã cedo Quando estás Com a mente limpa Aproveita Por exemplo Enquanto toma O teu café da manhã E coloca Um dos meus vídeos Onde ensino Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Para ouvir Ou para assistir E assim Junto com o teu alimento Também Te nutrirás Da palavra de Deus Outro momento livre Muito importante De teu tempo É o domingo De manhã O domingo De manhã Deve ser sagrado Para ti Todo domingo Na parte da manhã Tu deves reservar Ao menos Uma hora Para o estudo Da Bíblia Sagrada Assim Todo domingo De manhã Vá A cerimônia Religiosa De tua igreja Ou assista Na televisão A cerimônia Religiosa De tua igreja Ou escute Na rádio A cerimônia Religiosa De tua igreja Ou ouça Ou assista Um de meus vídeos Ensinando Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Ou abra A Bíblia Sagrada E estude O seu texto Sagrado Etc O domingo De manhã Deve ser sagrado Para ti Todo domingo Na parte da manhã Tu deves reservar Ao menos Uma hora Para o estudo Da Bíblia Sagrada Seja por que meio For Presencial Vídeo Auditivo Ou pela leitura Lembra-te Que nos dez mandamentos Da Bíblia Sagrada O quarto mandamento Ordena Que se trabalhe Seis dias E se descanse No sétimo dia Assim No domingo Que é o dia padrão De descanso Em nossa sociedade Reserva Ao menos Uma hora Da parte Da manhã Para conheceres E estudares A palavra De Deus Sócrates Filósofo grego Do século V Antes de Cristo Cita O seguinte Verso De Epicarmo A felicidade É um bem Que nos vendem Os deuses A felicidade É um bem Que nos vendem Os deuses Tu queres Comprar A felicidade O preço Da felicidade É o esforço Que tu fizeres Para adquirir Sabedoria Preste atenção O preço Da felicidade É o esforço Que tu fizeres Para adquirir Sabedoria Siga o ensinamento De Descanel O homem Faz a sua felicidade Como a abelha Faz seu mel O homem Faz a sua felicidade Como a abelha Faz seu mel E veja O ensinamento De Exíodo Poeta grego Do século VIII Antes de Cristo O vício É sedutor E fácil Seu caminho Liano E breve Antes da virtude Porém Colocaram Os deuses O suor E a vereda Que leva Ao cimo É áspera Fragosa E árdua Ganhando-se o alto Todavia Aplaina-se o caminho Vou repetir Preste atenção O vício O vício É sedutor E fácil Seu caminho Liano E breve Antes da virtude Porém Colocaram os deuses O suor E a vereda Que leva ao cimo É áspera Fragosa E árdua Ganhando-se o alto Todavia Aplaina-se o caminho Por isso Para conquistar o céu Tu precisas Reservar Ao menos Uma hora diária Do teu tempo Livre Para conhecer E estudar Os ensinamentos De Jesus Cristo No novo testamento Da Bíblia Sagrada Bem como A palavra de Deus Presente No texto sagrado De toda A Bíblia Sagrada Vou te falar agora Um pouco Sobre o sacrifício Pessoal Que todos Temos de fazer Para conquistar A vida eterna Siddhartha Gautama O Buda Em cerca de 500 Antes de Cristo Disse Fáceis de fazer São os atos Que nos prejudicam Difíceis Aqueles que nos Beneficiam Vou repetir Preste atenção Fáceis de fazer São os atos Que nos prejudicam Difíceis Aqueles que nos Beneficiam Percebas Que nenhum Bom médico Conseguiu Se formar Na faculdade Sem sacrificar Horas de lazer E diversão Para que pudesse Se dedicar Ao estudo Dos livros De medicina Percebas Que nenhum Adulto Estaria vivo Sem que a mãe Ou o responsável Sacrificasse O tempo Que destinaria A seus Interesses Pessoais Para que pudesse Usar Esse tempo Para se dedicar A alimentar E a cuidar De seu bebê Em todas Em todas As suas Necessidades Sacrifício É um esforço Voluntário Que se faz Se renunciando Ou se privando De uma coisa Para poder Obter outra Que se considera Mais importante Assim Assim Em teu tempo Livre Diário É provável Que te será Penoso Abrir mão De parte Do tempo Livre Em que te Dedicaria A prazeres E diversões Desejadas Abrindo mão Desses gozos Desejados Para poder usar Esse mesmo Intervalo De tempo Para adquirir Conhecimentos Espirituais E sabedoria Em verdade É penoso E difícil Abrir mão Dos prazeres Deste mundo Físico Mas O sacrifício Que se faz Para se adquirir Conhecimentos Espirituais E sabedoria Tem a sua Recompensa Que é vencer O último Obstáculo Desta vida Que é a morte E conquistar A vida eterna Benéfica No reino Dos céus De felicidade Eterna E permanente Assim Com o sacrifício Segue na senda Rumo ao céu Com paciência E perseverança E quero te avisar Do bom Acontecimento Futuro Que A medida Que fores Ganhando Conhecimentos Espirituais A medida Que fores Ganhando Sabedoria Chegará Um momento Em que Não Trocarás O tempo Livre Em que Podes Ganhar Conhecimentos Espirituais E sabedoria Por nenhum Prazer Deste mundo Físico Pois Chegará Um momento Em que Realmente Te conscientizarás Da verdade Da senda Espiritual Rumo ao céu E os prazeres E deleites Adquiridos Com os Conhecimentos Espirituais E com A sabedoria Se te Revelarão Tão Aprazíveis Que de Maneira Nenhuma Quererás Gastar O teu Tempo Livre Com os Prazeres Efêmeros E passageiros Deste Mundo Físico Chegará Um momento Em que Tu Perceberás E compreenderás Que nem Todo O ouro Do mundo Se compara Ao valor Dos conhecimentos Espirituais E da Sabedoria Chegará Um momento Em que Tu Não Aceitarás Trocar Os conhecimentos Espirituais E a Sabedoria Então Adquiridas Nem que Te dessem Em troca Todo O ouro Do mundo Porque A vida Eterna Benéfica É o maior Bem que Se pode Conquistar E Nenhum Prazer Efêmero E passageiro Deste Mundo Físico Se compara A vida Eterna Benéfica Nenhum Tesouro Temporário Deste Mundo Físico Se compara A vida Eterna Benéfica Veja o que Jesus Cristo Diz Sobre Isto Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Mateus 13 Nos Versículos 44 A 46 Também O reino Dos céus É semelhante A um tesouro Escondido Num campo Que um Homem Achou E Escondeu E Pelo gozo Dele Vai Vende Tudo Quanto Tem E compra Aquele Campo Outro Sim O reino O reino Dos céus É semelhante Ao homem Negociante Que busca Boas Pérolas E Encontrando Uma pérola E Encontrando Uma pérola De grande Valor Foi Vendeu Tudo Quanto Tinha E Comprou Estamos Próximos Do final Do programa E eu gostaria De te lembrar Que este programa Reflexões Sobre Jesus Apresentado Por mim Nilson Antônio Brenna Vai ao ar Aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Em São Paulo Jundiaí E região Aos domingos Às 20 horas Estando Em qualquer lugar Do planeta Você também Poderá Ouvir este Programa Na internet Através Do site Da Rádio Vibe Mundial FM Referências Bibliográficas Os trechos Da Bíblia Sagrada Que estudamos Hoje São da Sociedade Bíblica Trinitariana Do Brasil Do site Biblias .com.br Barra ACF Online Na internet Eu tenho um canal Eu tenho um canal de vídeos No Youtube Chamado Nilson Brenna Onde você pode assistir Todas as minhas palestras E meus programas Aqui da rádio Falando sobre Jesus E a Bíblia Sagrada E a Bíblia Sagrada Você pode assistir Todos os meus vídeos Grátis No seu celular No seu tablet No seu computador Ou na sua televisão Com acesso ao Youtube Este programa Este programa que você está Ouvindo hoje Será publicado Em meu canal Do Youtube Nilson Brenna Dentro de alguns dias Esta coleção De vídeos Traz para você Muitos conhecimentos De Jesus E da Bíblia Sagrada Assista Todos os meus vídeos Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Grátis Quantas vezes quiser 24 horas por dia Meu canal do Youtube Chama-se Nilson Brenna E meus vídeos Também estão Na minha página Do Facebook Chamada Nilson Antônio Brenna Muito obrigado E mais Vou te aconselhar Que você Assistindo Um de meus vídeos Passado Algum tempo Quinze dias Um mês Volte a assistir O mesmo vídeo O que ocorre É que quando você Assiste novamente O mesmo vídeo Você notará Detalhes Que ainda não tinha percebido E também Consolidarás em ti Os conhecimentos Que já tinhas Adquirido E tu Ficarás Muito surpreso Muito surpresa Com Ensinamentos Que não tinhas Percebido Dentro daquele Mesmo vídeo Então Eu te sugiro Que você Volte a assistir O mesmo vídeo Após Algum tempo Uma boa Coisa Que você pode Fazer Para conhecer Todos Os ensinamentos Que eu te passo Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada É acessar Lá no Youtube A playlist Com a sequência Completa De todos Os meus vídeos Já temos ali Na sequência 99 vídeos Publicados Você pode assistir Todos os vídeos Na sua sequência Natural Na verdade São 100 vídeos Porque o primeiro vídeo É de número 0 O último é 99 Então Total dá 100 Já Assista Todos os vídeos Da playlist Na ordem Da sequência Dos mais antigos Para os mais novos Vídeo número 0 1 2 3 E assista a todos Quando chegar Ao final da playlist Volte ao começo Da playlist Assistindo de novo Os mesmos vídeos Te será Muito Enriquecedor Tu aprenderás Muito Sobre Jesus Cristo E a Bíblia Sagrada E é claro Também Como eu te disse Hoje E sempre te digo Leia tu mesmo O novo testamento Da Bíblia Sagrada Onde estão Os ensinamentos De Jesus Cristo E é claro Leia toda A Bíblia Sagrada Veja O que Jesus Cristo Diz Na Bíblia Sagrada No novo testamento No Evangelho De Mateus 7 Nos versículos 13 E 14 Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso O caminho Que conduz A perdição E muitos são Os que entram Por ela E porque estreita É a porta E apertado O caminho Que leva A vida E poucos Há Que a encontrem Vou encerrar O programa Te deixando Três lindas Mensagens Primeira Mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Segunda Mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões Sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer As verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Os ensinamentos Do que podes Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer O que podes Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer Amém. 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 Amém.